Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, olha onde eu tô, eu tô na Renner e olha que a Renner tá fechada só pra mim e pra Marta. Dá um oi aí, Marta. Galera lá do Instagram já conhece a Marta, hein? E aí o que acontece? Eu vim aqui pra montar três looks de final de ano, tipo na correria, tá aí ó, semana do dia das festas. Se você não montou nenhum look, tá sem look, tá sem saber o que tu vai vestir, fica ligado nesse vídeo que eu vou te dar três dicas de looks aqui na Renner. Vou montar, ó, essa parte aqui tá muito irada agora pras festas de final de ano. Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, ó, já curte o vídeo pra dar uma moral. Que eu tô o quê? Seis horas da manhã aqui com essa cara amassada, vim montar esses looks pra vocês, então eu mereço esse like. Pra quem curte linho, olha essa seção aqui, só roupa de linho. Eu dei uma olhada, essas peças aqui que eu peguei, elas são 55% linho e 45% algodão. Mas tem aquele tanto visual quanto toque de linho. Gente, ó, tem bermuda, tem calça, tem camisa de manga comprida, tem essas camisas mais curtas. Tem tanto as estampadas quanto as lisas, olha aqui. Primeiro look, fiz uma sobreposição. E esse look aqui é pra galera que vai passar a virada do ano, ou Natal, né? Mas acho que esse look aqui tá numa pegada mais réveillon. Vai passar na beira da praia, vai lá pisar na areia. E aí não é tão interessante a gente pisar na areia o quê? Com tênis. E aí eu montei esse look aqui com essa sandália aqui, ó. Que é uma sandália, é tipo um couro. Provavelmente é um couro fake, né? Essa calça aqui eu curti demais o estilo dela. Dei uma dobrada ali na barra pra ficar um pouco mais cropped. Coloquei essa camiseta de malha aqui por baixo, tá vendo? Branca. E por cima coloquei essa camisa aqui. E ela também é o mesmo esquema. 55% linho e 45% algodão. Camisa, calça, qualquer peça, 100% linho. É interessante, né? Mas assim, costuma ser bem mais cara. Então por isso que geralmente a composição desses tecidos assim, tem uma mistura de algodão que aí faz a peça ficar um pouco mais barata. E aí, ó, se liga só como que esse look ficou irado. E pra galera que é o quê? Inimigo do fim? Já separei um óculos aqui de sol. Por quê? Cara, vai ficar até de manhã. Você vai logo, ó. Já mete um óculos. Se liga só. Estilo que ficou esse look aqui. Eu curti demais essa pegada aqui. Só que o que acontece? Tem uma galera que não curte muito usar a sandália assim. Eu confesso que eu não curto muito. Eu só uso, sei lá... Na verdade, eu só uso em momento nenhum. Porque eu nem tenho nenhuma dessa. Mas eu montei esse look aqui porque... Gente, não tem como. Se for areia da praia, não dá pra você colocar um tênis. Porque não vai ficar legal, vai incomodar. No fim das contas, você vai tirar o tênis e vai ficar o quê? Descalço. E aí, por isso que é interessante uma sandália desse estilo aqui. Mas se você não vai ficar em lugar nenhum que tem areia, nada disso, quer botar com tênis branco, pode colocar... Separei esse tênis branco aqui, ó. Tô deixando uma foto aqui do lado. Desse look aqui com esse tênis branco. Inclusive, já me conta aí nos comentários qual look que você curtiu mais. Com a sandália ou com o tênis branco? Me fala aí nos comentários. Já tô com o segundo look aqui pra mostrar pra vocês. Separei até outro óculos. Olha que irado esse óculos aqui. Eu tô curtindo essa pegada de óculos assim, geométrico. Caso você, na sua cidade, não tenha Renner, eu tô deixando o link aqui embaixo da Renner. E aí, além do link, eu tô deixando o cupom de desconto, que é esse que tá aqui na tela. E esse cupom, ele te dá 10% de desconto na compra de qualquer coisa no site da Renner. Então, vai lá. Mas tem uma observação. Esse cupom, ele só funciona se você clicar no link que tá aqui embaixo. Porque ele só funciona por esse link. Se você entrar aí no site da Renner e tentar usar esse cupom, ele não vai funcionar. Beleza? Então, bora lá pro segundo look aqui. Segundo look, eu já montei pra quem vai o quê? De repente pra uma balada, não quer nada de linho, quer uma parada bem solta aí na pista. Se liga nesse look que eu coloquei aqui. Essa é a regata aqui, que é uma regata machão. Gente, vocês tão vendo que o preço de tudo tá aparecendo aí na tela, hein? Essa bermuda, olha que irada. Essa aqui é uma bermuda destroyed. E eu dei uma dobra aqui na barra dela, pra ela ficar ali na altura do joelho. Se liga só, como ficou bem irado. E pra quem curte esse estilo de tênis aqui, ó. Dead sneakers, ugly shoes. Que tem essa pegada mais robusta aqui. Na Renner também tem essa opção de tênis. Eu costumo mostrar alguns desses aqui pra vocês. Esse daqui, ó, tá R$159,90. Curti demais. E olha nesse look aqui, como que ele ficou bem chuloso. Ah, e eu coloquei essa shoulder bag também aqui, ó. Você vai lá pra balada e de repente quer colocar aqui celular, enfim. É, chave de casa, carregador de celular. E ao invés de ficar tudo no bolso, eu não curto ir pra ambiente que tem muita gente assim. Tem que ficar com as coisas no bolso, porque, sei lá, né? Galera do Rio de Janeiro vai me entender. Mas sempre tenho medo daquela mão leve ali do furto. Então, eu gosto de levar uma shoulder bag, alguma bolsa pra eu colocar minhas paradas dentro. E aí, se liga... Ah, o óculos, gente. Se liga aqui, irado. Eu tô curtindo muito essa pegada de óculos geométrico. Eu ainda não tenho nenhum, mas quem sabe hoje eu não saio daqui com esse. Gente, eu tô numerando os looks aqui em cima. Vai me contando aqui embaixo qual dos looks você achou mais legal, qual que você usaria, qual que você vai se inspirar. Me conta aqui nos comentários e bora pro terceiro look. Terceiro look. E olha só, já tô montando todos os looks logo com óculos de sol. Porque, né, pra quem foi inimigo do fim, já vai com óculos de sol ali. E, gente, o design desse óculos aqui pra mim tá assim sinistro. Um luxo de todos. Esse aqui foi o que eu mais curti. Me conta aí, qual dos modelos que eu já mostrei até agora você mais curtiu? Eu curti mais esse daqui. E aí, vamos pra esse look aqui. É o seguinte, a proposta desse aqui é pra galera que não curte passar a Réveillon de branco. Tem povo que não gosta. Eu tinha uma época que eu não gostava. E como eu sei que tem uma galera que também tem essa vibe, e aí, por isso, montei esse look aqui. Então, vamos lá. Coloquei uma calça jogger, um verde musgo. Não sei como tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Até porque eu tô, o quê? De óculos escuro. Mas isso aqui é uma calça jogger verde musgo, ó. Jogger porque ela tem esse elástico aqui na barra, tá vendo? Isso que caracteriza a calça jogger é esse elástico aqui na barra. Coloquei esse tênis aqui. Ele tá grande no meu pé porque ele é, acho que é 42 e eu calço 40. É um tênis que ele tem esse cabedal aqui. Se eu não me engano, é neoprene. E aí, esse solado de borracha. Curto muito esse estilo de tênis aqui. E aí, coloquei uma camiseta básica de algodão verde. Ficou um tom sobre tom aqui, ó. Gostei muito dessa paleta de cor aqui, tá vendo? A camiseta, um tom verde musgo mais claro. A calça, um verde musgo mais escuro. E o tênis com esse tom areia. E aí, nos acessórios, além do óculos, eu coloquei esse cordão aqui, que é um cordão de pérola, que tá bem alta, esse tipo de acessório. E essa corrente aqui, ó, tá vendo? Com essa cor prata, com esse pingente. Se liga só como ficou legal. O cordão, os dois, no caso, eles não são aqui da Renner. Mas o restante, o look inteiro, é da Renner. Próximo look, eu montei esse daqui, porque esses dias eu recebi uma DM lá no Instagram, perguntando se dava pra usar short com camisa de botão de manga comprida. E, gente, dá pra usar assim, se liga só. Fica um look bem verão, bem estiloso. E aí, eu coloquei, vamos lá, tô preso aqui no pé, hein. Coloquei essa camisa de botão de manga comprida. Essa daqui também é uma camisa de linho, linho com algodão. Coloquei esses acessórios aqui por dentro. Olha só, curto muito essa pegada de camisa de botão. E aí, dá pra deixar até dois botões abertos, dependendo. Se for, tipo, sei lá, a beira da praia, um lugar bem quente, você consegue deixar até três botões e fica bem legal com esses acessórios aqui. E aí, coloquei esse short aqui, verde musgo. Liga só como ficou bem legal aqui a palheta da cor da camisa com a cor do short. No pé, eu coloquei um mule. Vocês já me pedem um bom tempo pra montar looks com mule, e aí eu nunca montei. O que vocês acham? Me diz aí nos comentários, vocês curtem esse estilo de calçado? Eu confesso que, assim, eu acho uma parada bem fashionista. Eu não usaria. Sim, né? Também é isso, né? Eu não usaria agora. Não sei, daqui a um mês, dois, moda é isso, né? A gente começa a ver e, de repente, de tanto ver, a gente começa a gostar e querer usar. E aí, coloquei o óculos. Se eu não me engano, eu usei esse mesmo óculos aqui no primeiro look. Eu gostei demais da armação desse óculos aqui, olha só. Ele é arredondado embaixo, um pouco mais reto em cima. Não é aquele óculos redondão, tá vendo? E dá essa puxada aqui. E aí, fica uma dica aí, pra você que tem o rosto muito redondo e gosta de óculos arredondado, tenta sempre procurar essas armações aqui em cima. Ou elas são quadradas, ou dá essa puxada aqui pro lado, porque dá um pouco da quebrada daquele redondão. E aí, me diz aí, o que vocês acharam desse look aí? Vocês curtiram? Ó, e uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é o seguinte, releva o meu corte de cabelo. Na verdade, a falta do corte de cabelo, porque eu mudei aqui pra São Paulo. Ainda não consegui parar pra procurar um lugar pra cortar o cabelo e eu não gosto de cortar em qualquer lugar. Então, tá assim ó, sem corte, mas hoje eu resolvo esse problema. E aí, é o seguinte, eu postei mais alguns looks lá no Instagram. Se você me segue lá no Instagram, você viu os looks que eu postei por lá. Se você não me segue no Instagram, você não viu os looks, então vai lá já, me segue no Instagram. Os looks de lá foram completamente diferentes do daqui, então me segue lá pra você não perder nada. Me amarrei demais de gravar esse vídeo aqui na Renner com a loja fechada, pegar os looks, curtir muito a loja inteira, só pra mim. E aí ó, não esquece que tem cupom de desconto, que é esse aqui ó, Timartins, dá 10% de desconto. E o link, gente, esse cupom, ele só funciona com o link que tá aqui na descrição. Então, não adianta você entrar no site da Renner e querer usar esse cupom aqui, que não vai funcionar. E aí, não adianta você vir aqui nos comentários, Thiago, seu cupom não está funcionando. Tu entra pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, me conta aqui quais os looks que você mais curtiu. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Óculos escuros, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!